A população de Santa Maria poderá conhecer mais sobre a atuação da UFSM por meio de uma parceria entre a TV Campus e a TV Câmara de Santa Maria. Produções originais da emissora universitária vão integrar uma hora semanal da grade de programação da emissora do Legislativo Municipal a partir de 19 de maio. A TV Campus exibirá seu conteúdo todas as quartas-feiras, às 21 horas, no canal 18.2 da TV Aberta Digital. São programas, reportagens e documentários que abordam o universo científico da UFSM, mostram os projetos de pesquisa, ensino e extensão e divulgam as ações institucionais e da comunidade acadêmica. Há muito tempo a universidade vem buscando uma via alternativa de comunicação com a comunidade. E o canal aberto vem se mostrando há muito tempo como uma alternativa muito viável e que aproxima a universidade de fato do público em geral. Hoje o canal fechado, os canais de internet não têm o alcance que tem uma TV de canal aberto. E esse é o objetivo, levar a informação daquilo que se faz, daquilo que se produz, de como a universidade faz a gestão dos recursos públicos de uma forma mais transparente, mais direta, mais objetiva, à população em geral. Que a rigor, como uma instituição pública que somos, precisa estar atualizada permanentemente de tudo que a universidade produz, de tudo que a universidade faz. Legenda Adriana Zanotto